Gols, muitos gols do Brasil e no mundo. O placar eletrônico mostra a festa dos artilheiros dos campeonatos regionais. Destaque também para o boxe, Fórmula 1, atletismo, canoagem e mais. Tem o vôlei de praia com festa brasileira sob o sol de Copacabana na etapa carioca do Mundial Feminino. Então tá combinado, esperamos você logo depois do Festival Charlie Chaplin. Até mais. Você já garantiu o seu papatudo VaptVupt da Folia? Então corra porque esta é a última semana. Neste domingo, a partir do meio-dia, aqui na Globo, acontece o nosso último sorteio. E com apenas um real, domingo agora, você já poderá ganhar 50 mil reais se fizer mais pontos e 10 mil reais se fizer menos pontos. Vamos lá, garanta logo o seu papatudo da Folia. No carnaval, você brincou, se divertiu, mas só com o papatudo, você vai continuar pulando de alegria. Você sabe alguma coisa sobre a colonização na pré-história? Bem, a primeira evidência da espécie humana foi encontrada na Etiópia. Os primeiros humanos fora da África eram da espécie Homo erectus. O Ostalopithecus africano foi encontrada na África Meritional. Muito obrigado. Você tem que levar em conta as variações climáticas. Para você também saber tudo sobre a história, o Globo está noção do melhor Atlas histórico de todos os tempos. Atlas da história universal de Pais. Toda a evolução da humanidade através de fascículos grátis que saem todo domingo no Globo. Você compra a capa nas bancas. E não precisa encadernar. E a capa vem com um fascículo extra que destaca as datas e fatos mais importantes da história. Atlas da história universal de Pais. Mais um lançamento histórico do Globo. O Vingador do Futuro. Arnold Schwarzenegger. Pega! Preparados para uma surpresa! É envolvido numa conspiração interplanetária. Eles apagaram sua identidade e implantaram uma nova. Vem ele! O Vingador do Futuro. Vencedor do Oscar de Efeitos Visuais. Com Sharon Stone. Amanhã em Tela Quente. Oferecimento Prostóximo. Geladeira tem nome. Prostóximo. Pode confiar.